Bom, conheço com exclusividade, pela primeira vez, o meu Xbox 360. Para muitas pessoas vão dizer, não, isso aí é um Play 3, você é louco. E eu falo, não, isso aqui é o meu Xbox. Não é um Playstation 3, é o meu Xbox. Esse aparelho. Ainda tá aberto porque eu não terminei. Mas não tem nada atrás da TV, para ninguém dizer que eu estou ligando com outro aparelho atrás. E aqui eu vou mostrar um Xbox, um Nano, com cara de Play 3. Aqui a chave de ligar. Aqui a chave de ligar. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.